É como um vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como um zinho O calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Eu me acostumei a viver só Sempre só Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não É como um prêmio Pela minha devoção Você toma o meu carinho Pra vencer a solidão E é como sempre Outra vez vai me deixar Um segundo de delírio E uma vida pra esperar Logo agora Coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não É como um vício Uma forma de prisão Eu fui seu desde o início Me perdi nessa paixão Oh, não Não, de novo não Não quero abrir de novo As portas pra você Do meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Vai que gol! Não, de novo não 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 Não, de novo não